Faz um mês que eu desliguei a internet do meu celular. Fala líder, seja bem-vindo aqui, Júnior Souza com mais uma sacada de liderança. E nesse exato dia, dia 4 de agosto de 2016, está completando 30 dias que eu desliguei a internet do meu celular em momentos que eu não vou precisar saber o que está acontecendo. O grande aprendizado desses 30 dias foi poder assumir o controle das tomadas de decisões que eu preciso ter. O que eu fazia muito, né? E eu quero... Se você não sabe por que eu fiz isso, há 30 dias atrás eu fui dar uma palestra, há mais de 30 dias isso, né? Já deve estar completando 45 dias, mas há 30 dias eu dei a palestra em uma empresa que chama Bemis e ela tem 11 regras inegociáveis de segurança e uma das regras inegociáveis é a seguinte, vou te mostrar. 11 regras inegociáveis de segurança e uma das regras é a seguinte, não utilize o celular enquanto estiver andando. E eu resolvi adotar essa medida de segurança para a minha vida. Eu fiz isso exatamente numa sexta-feira dentro do shopping, eu já contei disso num outro vídeo e meu filho começou, vamos pai, eu falei, calma, estou resolvendo um negócio, vamos pai, estou resolvendo um negócio. Pai, vamos? E eu percebi que eu estava demandando muito tempo resolvendo as coisas enquanto eu tinha que demandar tempo naquele exato momento para cuidar da minha família. Então eu resolvi desligar a internet do meu celular e hoje está completando aí 30 dias que eu compartilhei isso lá na Sipático, esse grupo de colaboradores. E o grande aprendizado que eu tive foi esse, de eu escolher a hora que eu resolvo os meus problemas que são ligados a WhatsApp, e-mail, enquanto eu não estou dentro do escritório. Quando eu estou dentro do escritório, eu tenho toda uma estrutura de internet aqui e que me faz também viver, os meus e-mails são importantes, os meus clientes me contactam através desses e-mails e isso é importante sim. Mas muitas vezes eu saía, entrava no carro e já saía falando no telefone, eu estava na rua mexendo no WhatsApp e mexendo e ouvindo mensagem e vendo rede social e essas coisas todas e eu não estava presente para aquilo que realmente precisava ser feito. Um outro aprendizado que eu tive com isso, poder responder as pessoas na minha agenda. Eu parei de funcionar na agenda do outro. Quando eu fico em qualquer momento e a qualquer hora respondendo, eu não estou vivendo a minha agenda. E chances são que eu não vou dar conta de resolver as coisas importantes do meu dia porque eu estou conectado na agenda do outro. E não que o outro não seja importante, ele é muito importante. Eu posso estabelecer um horário para isso. E um outro milagre que aconteceu foi que as pessoas começaram a me ligar. Quando eu delimito um horário para responder as minhas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, essas coisas todas acontece o fenômeno da relação humana das pessoas começarem a te ligar. E as pessoas começaram a ligar. Ah, Júnior, eu precisava falar com você. Pode falar, está aqui no telefone comigo. E isso foi mágico porque as pessoas que precisavam resolver os assuntos emergenciais comigo no time que ela precisa. A sacada que eu quero deixar para você é... Eu não sou contra a internet, aliás, eu sou muito a favor da internet. O que eu sou contra são os ladrões de tempo e produtividade que existem dentro da internet. É fácil perceber quando você senta para fazer algo importante, mas você deixa aquela vontade de abrir o Facebook e te sequestrar. Você abre o Facebook e de repente você fica naquela timeline ali 10 minutos, 15 minutos. Às vezes você está fazendo algo importante e você para para responder o seu WhatsApp e até retomar o raciocínio você perde muito, não só tempo, mas você perde todo o fio da meada que aquele raciocínio ia te conduzir. Esse foi o grande aprendizado que eu tive e eu quero compartilhar com você para que você possa compartilhar comigo aqui. O que você precisa dosar na sua vida para ter alta produtividade, mais conexão com as pessoas e poder ter qualidade de vida profissional e pessoal. Se você gostou muito da sacada de hoje, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal do YouTube. E no mais, eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!